Pessoal, mais um vídeo da série Caminhando pelo Mundo. Hoje especificamente vamos falar de viagens que pode fazer bate e volta a partir de São Paulo. Sabe aquela sexta-feira à noite que você fala, nossa, mais um final de semana em casa? Que a gente está com pouco dinheiro e fala, reza para chover para não precisar sair de casa no final de semana? Hoje vamos dar ótimas dicas de bate e volta a partir de São Paulo, que tem um custo bem pequeno e lugares bem próximos. Então hoje vamos falar de 10 lugares, 10 lugares selecionados, que são bate e voltas a partir de São Paulo. São lugares próximos, cerca de 100, 130 quilômetros. São viagens que dá para ir no sábado, no domingo, sair cedo. A gente curte o dia e volta no final da tarde ou à noite. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e curte o vídeo. Então, o primeiro lugar que eu destaco, é um lugar que eu gosto muito, um lugar que eu morei uma parte da minha vida, que é Guarujá. O Guarujá é uma linda cidade bem próxima aqui de São Paulo. O Guarujá fica a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. Então, de carro, pode ser percorrido em uma hora e meia. Quem não tem carro e não está afim de ir de carro, pode fazer de ônibus. Sai aqui do Jabaquá, em São Paulo, vai de ônibus. A passagem custa por volta de 38 reais. Então, sai aqui de São Paulo, vai até o Guarujá, desce na rodoviária e pode ir até o centro de Uber ou também de ônibus. O Guarujá tem muitas atrações para quem gosta de praia. E tem algumas coisas fora de praia também. A primeira coisa que eu destaco é a Praia da Enseada. Para quem gosta de caminhar, a Praia da Enseada é a mais comprida. Então, pode dar uma caminhada, fazer um lazer. Outro ponto que eu destaco é a Praia do Pernambuco. A Praia do Pernambuco, também conhecida como Praia do Mar Casado, é uma ótima atração para dar uma caminhada, curtir uma praia também. Uma praia muito valorizada no Guarujá é a Praia do Tombo. É uma das praias preferidas pelos nativos da cidade. É uma praia muito bonita. Outra praia que eu destaco é a Praia do Guaiuba. A Praia do Guaiuba é uma praia mais reservada. Ela é cercada de mata dos dois lados. É uma praia muito bonita. Uma nova atração no Guarujá, elaborada recentemente, é o Mirante do Morro da Campina. É um passeio gratuito. Você só tem que subir uma estradinha, uma rua. Ao final dela, uma linda vista da Praia da Enseada, que pode se admirar de manhã ou no final da tarde. Outra coisa que eu destaco, tem a opção de ir até o aquário de Guarujá. É um aquário bem bonito, é um preço um pouco salgado. O ingresso está por volta de R$ 40,00. Mas é um aquário bem bonito. Outro passeio gratuito é a Fortaleza da Barra. É uma fortaleza histórica que tem na cidade. A pessoa teria que ir de carro até a região de Santa Cruz dos Navegantes. Ela para o carro e gratuitamente ela pode percorrer a Fortaleza da Barra. A Fortaleza da Barra é aquela fortaleza que se vê de Santos da Ponta da Praia. Outro passeio muito legal em Guarujá é a trilha da Prainha Branca. Essa trilha fica na divisa entre Bertioga e Guarujá. É uma pequena trilha de mais ou menos 1, 2 quilômetros que você percorre e você chega numa praia bem bonita que é a Prainha Branca. Dependendo se você for no final de semana, você vai encontrar mais gente. Se você for durante a semana, é uma praia bem tranquila. Não tenha tanta gente como as praias urbanas, as praias do centro da cidade. Olha, é um lugar sensacional para assistir o fim de tarde. No final da enceada tem o canto do Tortuga. Eu até estou colocando uma foto que representa o final da tarde. É um lugar muito legal para ir, para sentar, para ver o final da tarde. Guarujá tem ótimos restaurantes, tem uma rede hoteleira considerável também. E é um lugar que vocês vão curtir. É bem legal, bem próximo de São Paulo. O segundo lugar que eu destaco é Embu das Artes. É um lugar super interessante. Fica a 32 quilômetros aqui do centro de São Paulo. De carro chega-se muito rapidamente, 45 minutos, estamos lá. Tem opção também de transporte público. Quem não quer ir de carro, pode ir até o terminal Morumbi. E do Morumbi tem a opção ônibus 32 e ônibus 33. É uma tarifa super pequena, não é um valor considerável. O que a gente tem para fazer Embu das Artes? Embu das Artes tem a famosa feira de artesanato, que são as barracas de rua. E tem as lojas também fixas, que estão sempre lá. É bem legal o passeio, tem todo tipo de artesanato. Gostaria de destacar também que na cidade agora, bem recentemente, tem outlete de roupas também. Algumas marcas colocaram lojas outlete em Embu. Então, tem o artesanato e também pode ser visitado pelas lojas outlete. Eu destaco também a alimentação. Tem para todos os bolsos, temos restaurantes, temos lojas de rua, barracas. Tem para todos os preços, mas vale muito a visita para Embu das Artes. Terceira dica de hoje, um lugar próximo aqui também de São Paulo, Campos de Jordão. Um lugar bem legal para ir o ano todo, mas no inverno, a região é mais propícia para ir no inverno. É um lugar super próximo, fica a 170 km de São Paulo. De carro vai se demorar por volta de 2 horas e 20. Saindo aqui de São Paulo, quem não quiser ir de carro, tem as opções a partir da rodoviária do Tietê. São diversos horários para o pessoal que quiser ir de ônibus. As atrações de Campos de Jordão, o que podemos destacar? O mais famoso seria a Vila Capivari, onde ficam as principais atrações. O que temos lá na Vila Capivari? Restaurantes, temos bares, temos bares mais requintados, restaurantes mais chiques, mas temos também alguns lugares mais populares, como o famoso pastel de metro do Maluf. É bem interessante, tem alimentação para todos os gostos, ninguém vai, por causa do preço, não deixar de ir. Outro lugar que eu destaco, bem próximo do centro, é a Pedra do Baú. A Pedra do Baú tem que se deslocar de carro, mas é bem próximo. O visual é muito bonito, vale a pena lá tirar umas fotos. E quem tiver mais um senso de aventura, pode subir a Pedra, fica à vontade também. A emoção é grande, viu? Campos de Jordão tem também o Morro do Elefante. Dá uma ótima vista da cidade, você pode subir através do teleférico. Tem também um lugar bem bonito, fica a cerca de 15 quilômetros do centro, que é o Pico do Itapeva. É bem legal, para quem gosta de foto, dá para tirar umas fotos bem bonitas. Eu estou destacando também, eu estou colocando uma nova atração da cidade, que é a fábrica de chocolate Araucária. Pequenos grupos não precisam agendar. Mostra toda a produção de chocolate, como funciona, é uma atração gratuita. Não precisa agendar, é só ir até o local, quem quiser pode consumir alguma coisa. É uma dica legal. Como eu já falei, a saída em vários horários, a partir da rodoviária do Tietê. A Companhia Pássaro Marrom faz esse percurso. A passagem custa cerca de R$ 37,50, por volta de três horas. É um passeio bem legal, a pessoa pode se hospedar ou passar apenas o dia. Olha, o quarto lugar que eu destaco é bem próximo aqui da capital, Santos. Santos tem diversas atividades, muitas atividades gratuitas, e o valor cobrado nelas é muito pequeno, no caso das que cobram ingresso. Santos está aqui em São Paulo, 81 quilômetros, vai se percorrer em uma hora e dez minutos, é bem próximo. É uma cidade com uma ótima estrutura. Eu sou suspeito de falar, mas não são as praias tão bonitas como a de Guarujá, mas ela tem uma estrutura bem legal de cidade grande. Eu já recomendo desde o início, o fim da tarde, na ponta da praia, é muito bonito. Antes de voltar para São Paulo, para a cidade de origem, vai vir um entardecer na ponta da praia, que é muito bonito. O primeiro lugar que eu cito é o Morro do José Menino. O Morro do José Menino tem muitas atividades feitas lá, principalmente a prática do voo livre. Tem várias empresas que prestam esse serviço. Tem também voos de parapente, são todos pilotos credenciados. É bom sempre agendar, quem tiver interesse, com dois dias de antecedência. Você pode ser feito o acesso por carro, pela rua Monteiro Lobato, no José Menino, ou também pode subir de teleférico, quem gosta de mais emoção. O Santos tem uma coisa muito interessante. É o maior jardim de orla do mundo, ele está até registrado no Guinness Book como o maior jardim de orla. Vale a pena dar uma caminhada, curtir, é um passeio bem legal. E quem gosta de andar de bicicleta, é uma ciclovia bem bonita também. Outra coisa super interessante, o Aquário Municipal de Santos. Ele foi inaugurado em 1945, mas ele passou por uma reforma. O ingresso é R$ 8,00 e é bem bonito, vale a pena. Outro lugar super interessante, o Museu do Café, a antiga Bolsa do Café. O ingresso custa R$ 10,00. Aos sábados, essa atração é gratuita. Outra coisa, quem nunca andou de bonde, vai se pagar por volta de R$ 7,00 e vai se percorrer ali o bairro velho de Santos. De bonde é super interessante o passeio. Outro lugar que eu destaco, para mim é um lugar muito interessante para se visitar, é a subida do Monte Serrat. No alto desse monte tem a capela de Nossa Senhora do Monte Serrat. É a padroeira das cidades. É uma atração histórica, é datada de 1.603. Duas formas de acessar o Monte Serrat. Eu acho um pouco salgadinho o valor, para subir R$ 40,00. Mas você tem a opção de subir pela escadaria. A famosa escadaria de Monte Serrat, onde é feita aquela atividade de descida das bicicletas. São cerca de 365 degraus, é bem interessante. Quem gosta de um passeio de barco, tem a opção também de passeio de escuna. O ingresso individual da escuna é cerca de R$ 40,00. Passa-se por ilhas ali próximas de Santos, bem bonito o passeio. O passeio dura por volta de uma hora e meia. Tem serviço a bordo de bebidas. É bem interessante essa atividade nos dias de calor. A saída é feita pela ponta da praia. Para quem gosta de futebol, eu destaco o Museu Pelé. O Museu Pelé, o ingresso é por volta de R$ 10,00. Conta a história toda do jogador Pelé. Outro lugar super bonito, para quem gosta de tirar foto, é o Orquidário de Santos. O ingresso é por volta de R$ 8,00. É o que tem de fundo aqui no nosso vídeo de hoje, é do Orquidário. É bem legal, vale a pena a visita. Outro lugar gratuito em Santos, eu destaco a Pinocoteca Benedito Calisto. É um prédio super antigo, que foi restaurado recentemente. Mostra a história e tem diversas obras do pintor santista Benedito Calisto. É bem legal, vale a pena a visita. Outras atividades que eu destaco, tem também a opção do Museu do Mar e o Museu de Pesca, que pode ser visitado também. Esses dois locais têm custo de entrada. Quem não quer ir de carro para Santos, tem a opção a partir do Terminal Jabaquara. A pessoa pode ir de ônibus. Cada trecho custa R$ 29,00. Santos é bem bonito, diversas atividades. As entradas, algumas gratuitas e as que têm custo. O valor super pequeno, vale a pena visitar Santos. A quinta cidade, para fazer um bate e volta para a partir de São Paulo, eu destaco São Roque. São Roque está bem próximo aqui da capital, são cerca de 70 km de distância. Pode ser percorrido em uma hora, facilmente, está lá. Quem não quiser ir de carro, tem a opção de ir de ônibus, a saída pela rodoviária da Barra Funda. A pessoa só vai ter uma dificuldade, porque é uma estrada, e são várias atividades no percurso dessa estrada. Então, para se locomover, vai ser um pouco complicado. Então, de carro é mais interessante. O que eu destaco em São Roque? São Roque tem a rota dos vinhos e dos restaurantes. Como eu já disse, é uma estrada. E você tem diversos restaurantes, servindo os mais diversos pratos, a diversos preços. Tem vinícolas no caminho, tem pesquepague. Olhando no site da estrada do vinho, pode-se pegar um mapa turístico. Então, são diversos locais para visitar. Ali próximo também, tem um outlet famoso, com marcas famosas. São cerca de 140 lojas. Então, uma vez percorrido a rota do vinho, pode também ir até esse outlet e visitar também. Vale a pena visitar São Roque. Sexta dica de hoje, o Templo Zulai. Eu não conheci esse lugar. Quem me apresentou foi o meu amigo Rodrigo Pepe. O Templo Zulai fica a 33 quilômetros aqui de São Paulo. Pode ser percorrido de carro 46 minutos. É bem próximo. O Templo Zulai, para quem não conhece, é o maior templo budista na América Latina. São cerca de 150 mil metros quadrados, que podem ser explorados, de área construída. É um lugar bem bonito. O Templo Zulai foi inaugurado em 2003. Além de ser bem bonito, a entrada e o estacionamento são gratuitos. É um lugar super tranquilo para quem quer fugir da agitação de São Paulo. Vale a pena a visita. No local tem uma lojinha para alguém quiser comprar alguma coisa relacionada ao budismo. Tem um restaurante também de comida natural. Só tem que ficar atento que, como é um lugar que envolve uma religião, é um templo, no site é sempre bom dar uma olhada. Tem algumas regras de conduta que têm que ser seguidas. No caso, quem se interessar e quiser saber mais sobre a região budista, é possível participar aos domingos de cursos como yoga, meditação e também tem aulas de Kung Fu. Como eu já disse anteriormente, o local conta com restaurante e cafeteria, com alimentação vegana. E tem uma loja de artigos budistas para quem se interessar. Como chegar ao local? Como eu já falei de carro, é um lugar bem próximo de São Paulo. Mas quem tiver interesse de não ir de carro, eu estou indo para um lugar tranquilo, eu também quero ir de forma tranquila, tem a opção, próxima à Estação Liberdade, na rua Rodrigo Silva, tem uma saída de um ônibus fretado. Não precisa agendar. O preço é de R$18,00 e de volta. Bem interessante, a saída às 8h30 da manhã e o retorno por volta das 4h15 da tarde. Também tem a opção da pessoa utilizar uma linha comum. Na Estação Butantã do Metrô, tem um ponto de ônibus que fica atrás da estação, na Praça Valdemar Ortiz. E a pessoa pode utilizar ônibus ou vans com destino a Cotia. E a pessoa desce no quilômetro 29 da rodovia Raposo Tavares, aí a pessoa tem que caminhar por volta de um quilômetro. O sétimo local que eu indico para um bate-volta-quart de São Paulo é Itu. Itu está bem próximo de São Paulo, são 100 quilômetros. Vai demorar, viajando tranquilamente, uma hora e meia, estamos em Itu. Quais são as principais atrações da cidade? Seria a Praça da Matriz e a Praça dos Exageros. Aquela praça de tudo é grande, o banco é enorme, o orelhão, o caixa eletrônico, local que as crianças adoram visitar. O que mais temos na cidade? Um museu republicano. Itu é considerado o berço da república. Porque no local onde está o museu hoje, foi feita uma reunião pelos republicanos. E a partir daí, é fundamental na história do Brasil, para a história republicana, esse local onde foram feitas reuniões para mudar-se do império para a república. Outra coisa que eu indico na cidade é o Parque Geológico do Varvito. É uma área muito legal para quem gosta de tirar foto, a entrada é gratuita. É uma antiga pedreira que agora está utilizada para uma atração turística da cidade. É bem bonito, vale a pena a visita. Quem não tiver a possibilidade de carro, a possibilidade de ônibus. A saída é do terminal Barra Funda, parte de ônibus em diversos horários. O valor da passagem é por volta de R$ 38,00. Olha, o oitavo local de hoje, falamos de Olambra. Olambra é uma cidade muito bonita, fica a 130 km aqui do centro de São Paulo. Para chegar até ela, vamos percorrer cerca de 1h40 de carro. Quem não quiser ir de carro, pode ir de ônibus também, saída do terminal Tietê, saída a cada meia hora, vai-se até Mojimirim e para-se na entrada de Olambra. É melhor ir de carro, mas há possibilidade de ônibus também. Quais são as atrações de Olambra? Todo ano, em setembro, acontece a Expo Flora. Eu dei uma olhada no site ontem, ela está cancelada nesse ano de 2020, então agora só a próxima em 2021. Mas, de qualquer forma, pode-se visitar a cidade, mesmo não havendo a Expo Flora, tem coisas para se ver nas cidades. A principal delas é o Boulevard Holandês, é uma reconstituição de uma cidade holandesa. É muito interessante, tem diversos restaurantes para se visitar. Outra coisa que pode ser visitado, mas é a necessidade de pagar um guia credenciado, esse passeio é feito de van, é a visita até o Campo de Flores. É bem bonito para tirar fotografia, é um passeio, uma atividade paga. Uma outra atividade que pode ser feita gratuitamente é a visita até o Moinho. É muito bonito, um moinho holandês, para se tirar foto, se visitar. Se paga apenas para entrar nele e subir até o mirante dele. Quanto à alimentação na cidade, tem comida para todos os bolsos, tem valores mais caros e comidas mais simples, de acordo com o gosto de cada um. Existem lojas de souvenirs muito bonita na cidade, são jardins muito legais para tirar foto. Uma coisa muito recente que fizeram agora é o Parque Van Gogh. É um parque com réplicas dos quadros de Van Gogh. É bem interessante para as crianças visitarem, é um passeio cultural muito interessante. Outra coisa que eu destaco é a confeitaria, que é muito difícil o nome, eu estou colocando aqui embaixo o nome. São doces maravilhosos e tem uma vista bem bonita para o lago. Visita para o lago bem interessante e no lago tem o Deque do Amor. Vale a pena a visita. Amigos, não na dica de hoje, cidade de Pedreira, 135 quilômetros a partir de São Paulo, percorre-se de carro em duas horas. De ônibus, quem não quiser ir de carro, tem a opção de sair do Tietê, são duas horas de viagem, a passagem por volta de R$ 50. Pedreira é muito interessante pela venda de artesanato, é conhecida como a capital da porcelana. A economia da cidade é baseada na venda de artigos de porcelana, mas encontra-se de todo. Trabalhos em vidro, em MDF, tudo na área de artesanato. Quem tiver interesse de comprar algumas coisas para revender em São Paulo, Pedreira é um lugar bem interessante para fazer a compra. Última dica de hoje é a cidade de Socorro. Socorro fica a 135 quilômetros aqui de São Paulo. O tempo de carro são duas horas e dez bonito. É um destino para quem busca aventura, para todas as idades. Quais são as principais atrações? Eu destaco o mirante da Pedra da Bela Vista. É um visual incrível, para deixar para a última atividade, para ver o pôr do sol. Tem alguns bancos para as pessoas sentarem. Essa atração fica a 20 minutos de carro a partir do portal da cidade. Para entrar, o custo por pessoa é de 20 reais, mas vale muito a pena para quem gosta de fotografia, para ver o fim de tarde. Outra coisa que eu destaco também é o mirante do Cristo. Tem uma vista bem bonita lá de cima da cidade. A visita é gratuita. Outra atração muito legal na cidade são as diversas cachoeiras. Só que, para acessar essas cachoeiras, é necessário fazer o pagamento para algumas empresas que fazem excursões na cidade. A primeira delas é a famosa trilha das cachoeiras. O ticket é por volta de 65 reais. Outro local, o hotel, é conhecido como Parque dos Sonhos. A entrada até o local é 20 reais. Aí, as atividades que são desenvolvidas pagam-se à parte. Tem-se tirolesa, tem trilhas, passeio a cavalo, muitas coisas para se fazer. Outro local muito interessante que eu destaco é a Gruta do Anjo. É uma tiga mina de extração de quartzo, que ela está desativada. Pode-se fazer o passeio de pedalinho. Muita gente vai fazê-la as fotos de casamento. A entrada é 20 reais por pessoa. Nesse local, foi gravado as cenas da novela Império. É bem bonito, vale a pena visitar. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Curte o vídeo. Se quiser sugerir pautas e assuntos para os próximos vídeos, tá? Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho